E aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Bem, hoje eu estou aqui para mostrar mais uma novidade para vocês. Eu vou mostrar hoje o vídeo do Yang 31, o 31 de um eixo. Eu já mostrei para vocês esses dias o Yang 32 de um eixo e agora eu vou mostrar o Yang 31 de um eixo. Me acompanhem! Bem pessoal, esse aqui é o trailer modelo Yang 31. É o Yang modelo para três pessoas, na versão de um eixo. Então vocês vão ver, o que ele muda do 31 para a versão de dois eixos é aquela inversão de planta que eu já falei para vocês que ele faz. Então, ou seja, aqui nós estamos com a frente do trailer. Então vocês podem observar que na frente a gente tem o quarto, a cama de casal. Com essa inversão de planta, o que aconteceu? A gente acabou ganhando 5 centímetros aqui na cama de casal. E 5 centímetros dentro de um trailer, ele faz muita diferença, certo? Então ele vem com aquela janela panorâmica, a janela importada, aqui que tem a tela de mosquiteiro, o blackout, certo? Tomadinhas dos dois lados, né? Essa cabeceira que o pessoal gosta muito, né? Ela tem aquela iluminaçãozinha independente, iluminação de leitura aqui. Tá? Então ela dá todo um charme. O ar-condicionado e os armários aéreos, né? Com esse botão travazinha aí. Tá? Ela parece ser uma cama pequena, mas ela é uma cama bem grande. Ela tá dando aproximadamente 1,26 de largura. E o comprimento dela, ela dá em torno de 1,94, tá? Eu vou deitar aqui pra mostrar pra vocês, né? O pessoal sempre pede pra ver. Então, ó. Eu tenho bastante espaço aqui em cima ainda. Lá nos meus pés também tem bastante espaço. Como vocês podem observar. Eu tenho aproximadamente 1,78 de altura, né? Então vocês conseguem ter essa noção. Aqui ele vai a TV. Ele só tá o suporte, porque o cliente vai trazer a TV. Ele pediu pra gente só colocar o suporte, né? Então é uma cama bem ampla, bem espaçosa. Ele dá um quarto bem confortável mesmo, né? E isso porque a gente conseguiu fazer essa inversão de planta. Tá certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês agora da cozinha, certo? Nessa planta agora a gente conseguiu colocar também uma geladeira um pouquinho maior, né? A geladeira de 93 litros. Antes a gente colocava uma de 80. Então a gente fez algumas alterações e a gente conseguiu botar de 93. Então é uma geladeira que tem mais espaço, tá? Ela fica bem legal mesmo. Tem um congeladorzinho, né? Aqui tá travado. Mas tem um congelador, tem até pra botar a garrafa de 2 litros aqui na porta, a latinha. Então ela fica uma geladeira bem legal. Pode ver que ela tem 3 prateleiras dentro, né? Então é uma geladeira bem espaçosa. Sistema de trava. Bem prático esse sistema de trava. Esse aqui é exclusivo nosso, né? Que a gente tem. Sistema de trava aqui, certo? Fogãozinho, duas bocas, né? A questão que o pessoal às vezes pergunta é... Ah, Alisson, por que o acendedor tá aqui atrás, né? Não é perigoso pra se queimar e tal? Mas a gente sempre orienta é o seguinte. Essa boca maior, se você precisar botar uma panela grande, se fosse aqui atrás, ela fica muito próxima da janela aqui, poderia queimar e estragar. Então a gente coloca ela pra cá. E aí quando for acender, você tem que ter o cuidado aqui pra acender por trás, mas é bem tranquilo, bem fácil, né? Então, bem legal mesmo. Pia, pia grande, espaçosa, cuba de 35 de diâmetro, torneira monocomando, né? Água quente e fria aqui, monocomando, pra você lavar a louça. Então fica bem legal, espaçoso aqui. Piazinha pra trabalhar, tá? Com iluminação em cima. Bem pessoal, esse aqui então são, vou mostrar pra vocês os armários do trailer, tá? Eles tem essa gaveta aqui, ela já possui todas as divisões dos talheres, tá? Aí a gente tem também aqui os dois armários aéreos, né? Que tem bastante espaço e você também pode utilizar ele na opção de botar o micro-ondas, né? Você coloca o micro-ondas no espaço de um armário desse. Aí nós temos os armários aqui embaixo, cabe bastante utensílio também, bastante espaço, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro. Vamos lá dar uma olhada no banheiro? Pessoal, esse aqui é o banheiro do Yang 31, tá? Ele já vem com o vaso cassete, que é o vaso que é de série de todos os modelos, certo? Como você senta, ele tem bastante espaço aqui na lateral, você sente bem confortável. Tem umas prateleirinhas aqui, tem armário aqui embaixo, né? Bem aproveitados os espaços como sempre, tá? Aqui em cima a gente tem o aquecedor, né? Pra você ter acesso à regulagem, não precisa sair lá fora. Ele é todo isolado pra parte externa, a circulação, né? De ar, por causa de questão de segurança. Então isso aqui é muito importante, tá? Nós temos do lado de cá a parte de guardar objetos e tudo mais, né? Mais um armáriozinho. Vou mostrar pra vocês o box, como é que é o box desse trailer. Então esse aqui, pessoal, é o box do trailer. Ele tem a porta de policarbonato, questão de segurança, tá? Bem espaçoso. Você pode molhar tudo aqui, não tem problema, porque ele é uma caixa, então ele não tem perigo de vazar água pra outro lugar. Nós temos aqui o chuveiro, aqui em cima. Também temos uma clarabóia pra ventilação de ar, pra não ficar quente, aqui não se focar. E você pode tirar o chuveiro. E também tem a parte de monocomando aqui, né? Pra água quente e fria. Tá certo? Tá certo? Tchau. 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 Pessoal, vamos dar uma olhada como é que ficou esse trailer por fora, tá? É legal porque ele tem a nova adesivagem, a nova traseira e ele já vem com... E esse modelo com um eixo, pra vocês verem como é que ele ficou também, tá certo? Vamos acompanhar ali como é que ficou as imagens de fora. Bem, pessoal. Pra você que gostou do vídeo aí, eu quero primeiro agradecer a todos os clientes, pessoas que acompanham a gente na rede social. Tem bastante pessoas que às vezes até elas respondem as perguntas ali, as dúvidas. O pessoal faz a pergunta, tem alguém que já responde, porque conhece mais a empresa, já acompanha a gente há mais tempo. Então por isso que é legal você acompanhar a gente na rede social, porque ali você vai estar sempre sabendo das novidades, como é que funciona. Questão de valores, pessoal. O pessoal vê o vídeo e eu acho que não presta atenção. Às vezes pergunta, ah, qual o valor? E eu volto a falar, o valor ele sempre tá lá no site. A gente deixa à disposição lá o valor. A gente só não coloca aqui, por quê? Porque tem mudança, a gente tem equipamento importado, com a variação do dólar, o valor ele acaba variando. Então, pra não ficar uma coisa desatualizada, a gente coloca o site aqui embaixo, você pode acessar lá. Lá tá sempre o valor de todos os equipamentos que estão lá à disposição pra vocês olharem. Tá certo? Quem tem dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato também no WhatsApp, aqui no nosso comercial. A gente sempre tá respondendo vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tá tirando ali pra vocês, né? O pessoal tá sempre à disposição, tá? Não deixe de seguir a gente aqui no YouTube pra você receber as novidades, nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook. Sigam a gente, que a gente sempre tá postando novidades aí pra vocês. Tá certo, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho